Oi gente, bom dia gente, bom dia, bom dia, amanheceu aqui, gente, vou acordar agora, né, acordei agora aqui no comércio, né, levei minha cara aqui no comércio, que eu durmo aqui, né, acabo de acordar agora, né, e acordei, abri aqui, né, então gente, hoje tenho aqui para relatar um assunto para vocês, poderei saber, né, todos os meus seguidores aí, que acompanham o canal do vosso amigo Belarmino Augusto, né, então, vou mostrar para vocês, vou contar, né, essas dificuldades, né, Estou passando desde já, é isso, mas, você sabe dizer, né, Belarmino Augusto, né, passando de faculdade, assim como não, ele está sempre feliz e tudo mais, né, nunca vai, assim, ficar tão triste, assim, gente, é isso, né, a palavra de Deus diz para nós que temos que ficar felizes em todos os momentos, né, e assim, né, ninguém que não passa por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, mas, gente, ficamos felizes sempre, né, a gente não vamos, quem não passa com dificuldade aqui no mundo, ninguém, todos nós passamos, então, a gente não podemos trabalhar muito por isso, mas é isso, gente, estou falando aqui, já estou começando já a concentrar vocês, que foi, Belarmino, mas que problema, Belarmino, o que é isso daí, Belarmino, ai, é isso, gente, né, vou mostrar para vocês aqui, já, vocês poderem ver, sabe, né, vocês já conhecem o meu comércio, vocês já viram várias vezes o meu comércio, vocês já conhecem demais o meu comércio, gente, é isso, então, gente, essa aqui, é, gente, o Belarmino, né, ele escreveu, toda a geladeira dela, o nome dele, puto belo, puto belo, puto belo, eita, sabe, gente, alguns me perguntam, Belarmino, o que o senhor andou a escrever esse nome aqui, né, gente, eu como na vida, né, era antes, era antes de comprar uma coisa tão cara, né, que é isso daqui, né, então, eu preferi escrever esse nome, se roubar, né, a pessoa pode pensar duas vezes quando querer roubar, é por isso que eu escrevi esse nome aqui, ó, tem uma pessoa que não quer deixar chegar roubar aqui, pode pensar duas vezes, né, não levar, é por isso que eu escrevi, então, gente, essa aqui é a minha geladeira, vocês estão a ver, agora, ela não está funcionando, gente, acabou o gás, acabou o gás, já faz umas duas semanas, que eu não estou usando esse, essa minha geladeira, gente, estão a ver, até que eu tirei ali, ó, tirei o, tirei o cabo, né, que eu conectava ali, e não está funcionando mais, não está funcionando por causa do gás, gente, então, meus amigos, já é isso, né, a minha geladeira acabou o gás, infelizmente, ó, acabou o gás, já faz umas duas semanas, que eu não estou cobrando esse negócio aqui, está fazendo muito frio, né, está frio, hein, gente, que a simba aqui saiu, sei o que, ó, que, pô, assim, não faz gelo, assim, como em outros países, né, tem a ver, só, tá aquele frio, né, saiu o cacimba, tudo mais, né, então, gente, é isso, né, a minha geladeira acabou o gás, gente, e, você sabe, né, para quem mora aqui no Moçambicano, né, está me assistindo agora, neste vídeo, sabe dizer, quando diz que estou a vender, num comércio como esse aqui, a coisa principal é esse negócio, né, é esse negócio, a coisa principal é isso daqui, gente, para quem sabe, né, tem um comércio como meio assim, sabe que precisa vender uma Coca-Cola gelado, só chega aqui, quer Coca-Cola, não vai querer quente, né, vai querer coisa gelada, gente, então, eu como isso daqui, acabou o gás, então, qual é a solução disso? A geladeira, ela não funciona, o motor ainda está, está arrancando, né, só que acabou o gás, não está gelando bem, né, e preciso procurar o mestre, né, para bem dizer, né, para ele poder viver esse negócio, gente, é, tá, já faz duas semanas, só que eu estou me organizando, né, para poder chamar o mestre, né, para poder ver, colocar esse negócio de gás, né, entendeu? É isso, gente, é uma das coisas que... Passando gente aqui, né, fiquei concentrado a me falar, andei, tenho que me organizar, gente, para poder resolver essa situação aqui no gás, né, porque assim, gente, não é como trabalhar, não é como se movimentar, trabalho assim, né, vendo, por exemplo, bolachas, chega, só compra, esse negócio aqui, chega, as pessoas compram, né, troboçado, mas, é pá, não vai ser como aderência, né, porque essas coisas que eu arrumei aqui, pendurei aqui, isso aqui, não vão comprar, tá, quem, né, pessoas querem coisas geladas, né, querem coisas geladas, tá, vem, querem coisas geladas, tá, vem, só chega a perguntar até, um de vez em quando, né, um amigo, por exemplo, né, quando eu chego, ah, Belarmino, quero um fronze gelado, ele diz que, ah, eu falei, não tenho gelado, ah, dá lá, dá lá, dá lá, Belarmino, dá lá, fazer o que, dá lá, mas, é pá, muitos, é que esses são, esses não compram, mas, é, aqueles amigos, é pá, por sentir, é, pá, é nosso amigo, tem que eu explico, né, que foi, tu já não gela, aí, eu falei, para mim, a geladeira é com a bagagem, né, então, estou me organizar para poder, ah, chamar o mestre, para poder se consertar, mas, como agora, não estou, não estou podendo chamar o mestre, né, para ver se consertar, por isso que, ainda estou parado, né, porque, esses mestres, gente, eles cobram o mesmo, um valorzinho ali, para você poder, ah, colocar o mesmo gajo, né, então, é isso, mas, é isso, o caminho vai seguindo pela frente, né, você sabe, gente, você, amigo Belarmino, está aqui sempre, né, partilhando esses momentos aqui, também, com razão, o gajo, também, eu dou razão, a minha geladeira, gente, faz tempo, né, acho que, eu comprei, ela, né, eu acho que, comprei, se não me engano, fui comprando de mil, de mil e dezenove, por aí, né, se não me engano, comprei de mil e dezenove, então, bom, dou razão, né, me ajudou muito, também, né, a vender aqui, né, eu estou desenvolvendo que ela estava precisando, me ajudou muito a vender, me ajudou mesmo, né, a gente está te lhe dar a vender, tudo desses anos ali, então, agora, está querendo alimentar, também, está com fome, né, está com fome de gajo, né, então, está querendo alimentar, então, precisa alimentar, né, ah, eu estou com fome, se eu não me alimentar, vou ficar assim, com fome, né, se eu ficar com fome, tu também vai ficar com fome, né, eu estou vendo esse negócio, gente, vou ficar com fome também, né, porque eu preciso alimentar, né, com gajo, né, porque é ficar sácil, né, para poder ficar feliz, então, é isso, gente, eu estou com esse negócio aqui, ó, não, é isso, até já acabei, com o meu irmão ali, falei para o meu irmão, e eu não deixo como trabalhar assim, coisa gelada, falei, que fazer, mano, não sei, mas não me encerra, que darse a rebe, ver esse negócio como resolver, né, para poder arumar, né, o gajo colocando aqui, gente, então, eu estou vendo, ah, eu estou vendo o fome que está saindo, quando eu falo assim, sai o fome, é por causa do frio, gente, é por causa do frio, é por causa do frio, gente, mas é isso, meus amigos, é benção, é benção, o frio, gente, ela nos faz ficar muito forte, né, nos faz ficar muito forte, eu gosto de frio, gente, eu gosto de frio, o frio faz nos ficar forte, então, o calor, gente, o calor, quando você mexe alguma coisa, você fica muito rápido, cansado, né, respira ali, camiseta, já está tudo, respirou tanto, não tem que ir na praia, sempre ali, então, o frio, você só fica forte mesmo, né, fica mesmo de boa, né, fica mesmo de boa, né, gente, ei, na boa, então, é isso, né, gente, foi mesmo para relatar para todos vocês, amigos, seguidores, né, do canal Belaruno, eu gosto desse problema, que estou ferrado mesmo, estou ferrado, por isso, né, por isso, estou ferrado por isso, mas é isso, meus seguidores, estou aqui, eu ainda quero esse começo poder crescer, eu sei que ainda vou receber alguns visitantes aqui, que vão ver, aqui no comércio de Belarmino, quem sabe, se Deus quiser, também vou no futuro, dando tudo certo, vou reabilitar esse comércio, aí eu vou receber alguns youtubers, ei, quando eu digo alguns youtubers, não estou falando de todos, né, porque a gente, sou, assim, for aceitar aqueles que eu sei, que dá para confiar, gente, a gente não podemos confiar todo mundo, não é aqueles que eu confia mesmo, aceitar, está a ver, é isso, a gente, vamos chegar, ei, e quando eu receber youtuber, você chega, quer fazer vídeo no comércio de Belarmino, é isso, gente, prepara, né, aquele vídeo muito bom, né, chegamos no comércio, escreva aquele título ali, assim, com essa capa aqui, assim, depois tu diz, chegamos no começo do Belarmino Augusto, e compramos tudo, é isso, né, esse deve ser um vídeo, né, de um youtuber, né, só chegando no começo do Belarmino Augusto, né, chegamos no começo do Belarmino Augusto, e compramos tudo, eu também vou fazer outro vídeo, eu recebi uma visita dos youtubers, compraram tudo, eu já mostrando, já ficando vazio aqui, sem nada, né, é isso, gente, é isso, gente, gente, eu fico por aqui, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, me acompanhando, muito obrigado a todos vocês, pela presença que eu fiz vocês, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, e é isso, gente, eu fico por aqui, né, e até o próximo vídeo, tchau, 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 fico por aqui, eu já tenho esse negócio, tanto que quero desligar o vídeo, né, eu clico aqui, o vídeo já começa a parar, né, então vou clicar aqui, tchau, tchau, tchau,